Olá, meu nome é Sônia Brides, sou jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Eu me dedico a cobrir questões relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade há quase 30 anos. E estou aqui na Semana Mundial do Meio Ambiente para te lembrar que o tempo acabou. Acabou o tempo para adiar, acabou o tempo para postergar, acabou o tempo para ignorar. Nunca foi tempo para negar, mas mais do que nunca nós não temos mais tempo para perder com negacionistas. No século XIX, na Revolução Industrial, começamos a usar combustíveis fósseis. A vida humana melhorou muito e rápido. Mas a queima de petróleo e carvão e também o uso e manejo do solo tiveram um preço. Começamos um processo extremamente perigoso. Alteramos uma camada preciosa de gases que permite a vida na Terra, fornecendo oxigênio e regulando o clima, a nossa atmosfera. Não sabíamos no começo, mas há pelo menos meio século, já compreendemos que a concentração dos chamados gases de efeito estufa estão mudando profundamente o clima na Terra. E não, esse não é um tema controverso, não tem outro lado. O outro lado seria a ciência sólida, contrariando o que afirmam milhares de cientistas do mundo inteiro. O consenso científico é de 98%. Eles afirmam que as causas das mudanças climáticas são humanas. E dizem também que só alterando o nosso comportamento, podemos evitar a destruição de um terço de todas as espécies de plantas, animais, fungos, enfim, um terço de todas as espécies de vida na Terra, levando ecossistemas inteiros ao colapso. O aumento do nível dos oceanos, expulsando bilhões de pessoas de suas casas, matando cidades inteiras, destruindo comunidades e aumentando a pressão por terra nos lugares menos afetados. Tempestades cada vez mais devastadoras, secas mais intensas e duradouras, nevascas mais fortes, frio e calor intensos. Temos todas essas destruições que as mudanças do clima trazem. Perda de imensas áreas agrícolas, botando em risco nossa segurança alimentar. Várias gerações desfrutaram do tempo em que poderiam ter evitado isso, sem nada a fazer. Só que o tempo acabou e a responsabilidade toda ficou na nossa mão. Pode não ser justo que a sua geração carregue tanta responsabilidade, mas é o que é. Precisamos agir agora, porque desse ponto não terá volta. Procure-se informar sobre mudanças climáticas, o que você pode fazer para ajudar a salvar, não o planeta, mas os nossos avanços como civilização. Acabou o tempo de adiar. Acabou o tempo para postergar. Acabou o tempo para ignorar. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Tempo esgotado. O que é isso?